Vamos aproveitar que a vida é boa Você precisa amar alguém Chega de viver triste pensando Deu um pé no desengano e venha dançar também Chega de viver triste pensando Deu um pé no desengano e venha dançar também Quem vive assim como você Sei que precisa amar alguém Se você deseja ter um bem Largue a tristeza e venha dançar também Quem vive assim como você Sei que precisa amar alguém Se você deseja ter um bem Largue a tristeza e venha dançar também Vamos aproveitar que a vida é boa Não fique à toa sem ter ninguém Vamos aproveitar que o tempo voa Você precisa amar alguém Chega de viver triste pensando Deu um pé no desengano e venha dançar também Chega de viver triste pensando Deu um pé no desengano e venha dançar também Quem vive assim como você Sei que precisa amar alguém Se você deseja ter um bem Largue a tristeza e venha dançar também Quem vive assim como você Sei que precisa amar alguém Se você deseja ter um bem Se você deseja ter um bem Largue a tristeza e venha dançar também Se você deseja ter um bem